A história de hoje é com o sapo egoísta. Depois de muito tempo, finalmente choveu e se formou um laguinho. Um sapo grande com cara muito séria e de poucos amigos, acomodou-se para descansar. Passava por ali uma pata com cinco lindos patinhos. Ao ver o laguinho, correram para tomar um pouco de água. Um momento, gritou o sapo, este laguinho é meu. Só íamos tomar um pouquinho de água, explicou a mãe pata. Não podem, já disse que este é meu laguinho. É que a lagoa está um pouco longe e os meus cinco patinhos estão com muita sede. Tornou a explicar a mamãe pata. Basta! Resmungou o sapo. E abriu a boca tão grande que os cinco patinhos puseram-se a chorar. Sapo egoísta! Algum dia você se arrependerá! Disse a mamãe pata, zangada, e continuou o seu caminho. O sapo voltou a acomodar-se perto do seu laguinho para descansar, mas fechou só um olho e deixou outro aberto para vigiar o seu mangue. De repente, escutou-se um splash e um montão de gotinhas caíram sobre ele e o acordaram. Olá, senhor sapo! Cumprimentou uma linda rãzinha enquanto se chacolhava. Saia imediatamente de meu laguinho, gritou o sapo. Ai, que mal-humorado! Posso pelo menos tomar um pouquinho de água? Não! Já disse que não! Você vai se arrepender, sapo! Egoísta! Disse a rãzinha e saiu saltando. Quando o sapo estava se acomodando novamente, apareceram dois passarinhos. Antes que pudessem colocar a pontinha de seus bicos para tomar um pouquinho de água, o sapo deu um pulo com a sua feia e rouca voz, gritou. Não! Não quero mais visitas me incomodando. Este laguinho é meu. Escutaram todos? Meu laguinho, gritou mais forte ainda. Os passarinhos saíram voando. A lagoa estava um pouco longe, mas valia a pena chegar até lá, onde a pata, os patinhos, a rã e os pássaros tomavam água e brincavam alegremente. O sapo ficou dormindo e cada vez fazia mais calor, tanto calor que o laguinho secou. O sapo acordou e sentiu muita, mas muita sede. Sumiu meu laguinho, vou morrer de calor e de sede. Fui um sapo tolo e egoísta e mal-humorado. Lamentava-se envergonhado e começou a chorar. Tão forte era o seu choro que deu para escutá-lo lá na lagoa, onde todos os animais brincavam felizes. O sapo egoísta está chorando, gritou a rãzinha. Vamos ver o que está acontecendo, disse mamãe pata. Todos correram e ao chegarem viram que não havia mais laguinho. E o sapo egoísta agora parecia triste e doente. Vamos levá-lo para a nossa lagoa, disse a rãzinha. Vão me levar junto com vocês? Perguntou o sapo surpreso. Sim, disse mamãe pata. Você pode vir conosco. Não podemos deixá-lo aqui, morrendo de calor e sede. Mas eu fui um sapo muito mal. Vocês não teriam que ser bons comigo. Acreditamos que você já tenha aprendido a lição, disse os passarinhos. Vocês têm razão. De agora em diante, nunca mais serei egoísta. Vocês me ensinaram o quanto é importante e bonito compartilhar com os outros. Obrigado, amigos. E assim foram todos juntos aproveitar a água fresca da lagoa.